Música Fala galera do Youtube, beleza? A Taylor XRAM tá trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E dessa vez pessoal, como muita gente tava pedindo aí pra voltar logo né Trazer a segunda parte aí da criação do nosso game no RPG Maker Referente ao Monster Max Como vocês estão vendo aqui mudou bastante coisa né Aqui no mapa tá bem diferente algumas coisas aqui Acabei adicionando algumas coisas a mais aqui, algumas árvores Vocês devem estar se perguntando porque que não tá aparecendo a minha cara aí né Porque eu decidi não gravar dessa vez até pro vídeo ficar mais fácil de editar depois né Então pessoal, como vocês estão vendo aqui Já foi feito aqui o parque né, na vila Stiville Onde o Monster Max, ou o Max no caso mora Eu mudei a posição dele, ele tava aqui ó Eu mudei ele pra cá, pro ladinho do trailer Eu ainda vou ter que adicionar aqui outros personagens Que é o pai dele e a irmã dele que vai tá aqui junto né Que eles estão aí passeando no parque Na verdade eles pararam ali, eles estão na estrada Eles pararam no parque de Stiville pra descansar né Aqui vocês estão vendo que tem um personagem que eu adicionei E aqui tá o Max Aqui seria onde ele iria encontrar o Bionics Porém pessoal, eu não vou colocar o Bionics nesse mesmo mapa Vai ser basicamente o mesmo mapa Porém ele vai estar em um outro local Então a gente vai basicamente arrumar esse pedaço aqui A gente não vai deixar mais o Bionics aqui A gente vai excluir os eventos que tem aqui Aqui não vai mais utilizar todos os eventos E a gente só vai simplesmente fechar isso aqui Pra não, que a gente não vai mais utilizar né A gente só vai aqui ó, fechar Ah, não seria essa grama Deixa eu ver se é essa Também não Vixi, essa aqui A gente vai fechar aqui porque Não vai ser mais aqui A gente vai inventar um novo mapa Onde ele vai encontrar o Bionics né Porque tá muito perto ali as coisas né A gente tem que deixar um pouco mais legal Floresta Stiville né Onde ele encontra o Bionics de fato A gente vai fazer todo um evento né Toda uma coisa ali, toda uma construção Vamos editar o tamanho Eu vou deixar 40 por 40 Que é o mesmo tamanho aí do mapa anterior Vai deixar aqui 40 por 40 Que é o mapa aqui né Já temos aqui o nosso mapa Agora a gente vai pegar e vai preencher né Com os matos aqui né Primeiramente a gente vai preencher Tudo certinho Bom, realmente essa parte é um pouco chata De ficar preenchendo as coisas aqui Eu ainda não sei um método De simplesmente derramar o balde aqui né Eu acho que deve ter Mas eu fiquei com preguiça De procurar essa opção Que às vezes tá até na minha cara Mas tudo bem Bom, aqui já tá basicamente A área onde vai ser a floresta Vocês viram que logo no comecinho Eu tava pintando de uma cor né Que era um verde mais escuro Mas é que eu esqueci de mudar o mundo Pra o mundo atual Porque o RPG Maker Ele dá algumas opções Principalmente em mundos medievais E quando eu criei aqui A floresta Stivile Ele deu primeiramente a opção Pra uma floresta medieval Então tava aquela cor meio pantanosa né Aquela coisa meio escura Então eu esqueci de mudar Então mudei e coloquei Agora apareceu aqui o verde Certo né Então a gente vai procurar agora Nossas árvores né Aqui a gente colocou na floresta anterior E vai começar a preencher tudo aqui ó Novamente Bom, aqui eu acho que não vai precisar Pausar, acelerar o vídeo Até porque são É apenas florestas né Muitas, muitas árvores aqui São figurativas Ah, acabei errando a fila aqui Bom, vamos acelerar né Vamos acelerar pra ficar mais rápido aí Porque eu sei que vocês estão ansiosos aí Pra começar a ver a parte da programação né Vamos lá Olha só Aqui eu vou colocar Uma estradinha Tipo uma trilha né Só que uma trilha bem assim ó Dessa forma aqui ó Pra ele meio Pra não ficar tão fácil também Ficar aquela coisa assim Vamos dizer Fácil né Eu tinha dito pra vocês Que eu não ia fazer um jogo assim Tão né Complexo Cheio de frescura Cheio de coisa Realmente eu tinha dito isso pra vocês Mas também não quero fazer uma coisa Muito simples né Pra não ficar também né Muito chato né Vamos dizer assim Muito chato de se jogar É Agora vamos terminar aqui de preencher Eu vou colocar o Bionics Bem aqui no meio Vamos fazer aqui como se ele tivesse caído Bem aqui né Deixa eu ver se aqui é o centro É não é bem o centro do mapa Mas vai ser mais ou menos aqui ó Como se ele tivesse caído aqui Nessa região Deixa eu ver aqui Ó seria basicamente isso aqui ó Ele caiu mais ou menos aqui Nessa região aqui Claro a trilha não vai levar diretamente pra ele né Ficaria um pouco estranho né Se eu fizesse isso Então vou fechar aqui a trilha E vou fazer ela indo pra outra direção né Pra não ficar tipo Nossa a trilha leva diretamente pro Bionics né Por que será né Então vou mandar ela pra cá ó Pra uma região aqui Que vai pra outro lugar Como se fosse aqueles lugares Que as pessoas fazem caminhada né E o Bionics caiu bem aqui Ah então a gente faz aqui uma trilha Mais ou menos aqui também Nessa direção né Pra não ficar também né Tão longe do Bionics assim Então o Bionics caiu mais ou menos aqui Então né Todo jogador aí que jogar Vai ter aí algumas opções de trilha Pra poder dar uma passeada Nessa floresta aqui né Bom galera acho que porventura seria isso aqui cara Por enquanto né No caso Por enquanto mesmo Porque tá um projeto muito no início Mas basicamente seria aqui o mapa Aonde o Bionics realmente caiu né Porque tava muito emendado Vamos dizer assim Se eu fizesse o Bionics caindo aqui ó Ia ficar muito vamos dizer emendado né Ia ficar aquela coisa ali Muito perto né Se é que vocês me entendem Ia ficar tudo no mesmo mapa né Agora basicamente o que a gente tem que fazer galera Seria claro Seria claro Programar aí a progressão do jogo né Que ele vai ter que ir pra aquele mapa de lá E de lá E ir pra outro local Ou até mesmo voltar aqui Pra o parque no caso Seria aqui basicamente Seria aqueles lugares de acampamento Se é que vocês me entendem Eu acho legal Eu acharia interessante Colocar um riozinho aqui Mas isso daí a gente vai fazer depois Mais pra frente aí A gente deixa mais Algumas coisas pra fazer aqui Vocês também comentem ideias aí O que eu posso estar colocando aqui Nessa região aqui O legal cara É que o Game Maker Ele é um simples né Ele é uma ferramenta simples Ele deixa os jogos de certa forma Um pouco simples Mas ao mesmo tempo É uma ferramenta que te dá possibilidades Pra você criar muita coisa dentro dele Então é muito legal É muito empolgante isso Tá Agora a gente vai fazer Indo pro parque né Como é que ele faz Pra ir lá pro nosso Como é que a gente vai fazer Pra ele ir Pra nossa floresta de Steve Ville Que seria aqui Então basicamente A gente vai fazer o seguinte Pra um mapa assim Ficar de certa forma Um pouco mais explorativo né Pra vocês andarem Mais pelo mapa A gente vai traçar Essa trilhazinha aqui ó Vocês vão ter que caminhar Por essa trilha E basicamente Vocês vão entrar aqui ó Basicamente vocês vão entrar Aqui no meio Aqui eu vou cortar Essas árvores aqui Tô desmatando já E vão entrar Basicamente aqui Vocês vão parar Mais ou menos aqui Em algum lugar Ou aqui ou aqui Mas como que a gente Vai fazer isso? Perfeito A gente vai clicar aqui Nessa ferramentinha aqui ó Que é criação de eventos A gente vai vir aqui Tá aqui o nosso personagem A gente vai vir aqui Dar dois cliques E vai criar um evento novo Certo? A gente vai clicar aqui Nessa bolinha Na página dois Teleportar jogador E aqui a gente clica Em florestas de TV Ville Que vai aparecer aqui Você vai clicar No segundo mapa né No caso A gente vai clicar Aqui no segundo mapa E a gente vai colocar Aqui ó Bem aqui Só clicar um ok Ok E antes a gente Também precisa mudar aqui Pressionar tecla Toque do jogador Toque do jogador Seria assim Assim que o Max Encostar na ponta da estrada Ele automaticamente Já ir pro outro mapa Certo? Apertamos aqui ok E pronto A gente vai clicar em cima do evento Ctrl C E vai clicar no outro bloquinho Aqui da Ctrl V Ou seja Basicamente Ele já vai Qualquer uma dessas regiões Aqui Ele já vai Aparecer na outra estrada Mas pra ficar um negócio legal O que a gente pode fazer A gente vai adicionar Esse evento aqui Vai deletar Esses aqui de baixo Pra gente fazer uma coisa Mais legal Mais profissa Vamos se dizer Vocês perceberam que aqui Tem duas entradas E aqui também tem duas entradas Então basicamente A gente vai usar Essa entrada aqui de cima Pra aparecer aqui E essa entrada aqui de baixo Pra aparecer aqui É, tá um pouco desproporcional Mas vamos se dizer Que no meio do caminho Aqui tem algumas coisas A trilha faz algumas curvas Não tem problema nenhum Então basicamente A gente só vai trocar Agora o nosso evento Certo? Vamos dar dois cliques É, vamos só Teleportar jogador E vamos editar aqui O local Pra onde que ele tem que aparecer No caso vai aparecer aqui Ah, tá ok Ok Toque do jogador Tá ok Perfeito Agora a gente vai clicar Vai criar outro evento aqui Clicamos aqui Teleportar jogador Mesma coisa Porém ele vai aparecer aqui Apertamos ok Nova Pera aí, pera aí, pera aí Isso seria Ok Ok Ah, pressionar tecla não Toque do jogador Ok Certo? A gente já tem agora A gente aperta ctrl c E aperta ctrl v A gente já tem o evento O que que a gente vai fazer agora? Ao contrário Basicamente a gente vai Por enquanto fazer ele voltar Voltar aqui Porque no caso O Max ele vai Ele acha o Bionics E depois que ele consegue Pegar o Bionics Ele volta, né Pro trailer ali E tem aí no caso A gente teria que fazer Outro tipo de evento Mas então A gente vai fazer ele voltando Então a gente clica aqui Porque se a gente clicar aqui Vai dar conflito Porque já tem um evento aqui Já tem um evento nesse bloquinho Aqui nesse bloquinho Então a gente clica aqui Dois cliques novamente Teleportar jogador Agora a gente vai Aqui, clica aqui, né A gente vai na primeiro mapa E a gente vai clicar bem aqui, ó Ok Não esquecer de mudar nessa parte, né Que é toque do jogador E ok Prontinho Agora a gente vai fazer a mesma coisa Aqui embaixo Olha só Como programar um jogo Isso daqui Isso, pessoal Porque esse tipo de programação Ela é muito didática Ela é muito prática mesmo Assim, é a coisa mais prática do mundo Vocês não tem noção Do quão prático É fazer esse tipo de programação, cara Vocês não tem noção Do quão prático é Ok, ok, né Apertou ok aqui, ok ali Agora a gente vai fazer o seguinte Vai aqui no outro mapa O que a gente fez aqui, cara? Me perdi Tava falando pra vocês Que era muito fácil mexer Acabei me perdendo O que a gente vai fazer agora? A gente vai testar o nosso jogo Pra ver se tá passando De um mapa pro outro Bom, aqui, né Vocês estão vendo Tá aqui o nosso Max Lembrando, pessoal Que por estar gravando É normal o jogo Dar umas lagadas, né Olha só A gente chegando aqui O personagem que eu tinha colocado Pra vocês A gente clicando em cima dele Aparece que Seja bem-vindo ao parque Steve Ville Ok, obrigado Estou me sentindo bem aqui Fique próximo, é Evite andar nas matas Cuidado com a floresta Olha só Que interessante, né Aqui você já consegue conversar Com o cara que cuida do parque Então isso daqui já tá bem programadinho Começa de novo Ok, obrigado Estou me sentindo bem aqui Você clica E agora você tem liberdade Pra poder explorar aqui o parque O mapa tá um pouco grande, né Tá bem grandão Vamos ver agora O que acontece Quando a gente pisa aqui Vamos ver Olha só Ele teletransportou Só que ele voltou A gente acabou errando Em alguma coisa Aqui na programação Porque ele tá pisando E tá voltando Eu vou corrigir isso aqui agora E eu já volto Bom galera Acho que dessa vez Deu certo Cara Na verdade Eu só tinha esquecido Que tinha que colocar Um bloco aqui De diferença Sabe Na verdade Quando o personagem Vem do mapa de lá Ele tem que aparecer aqui Nesse bloquinho da frente E dessa vez Deu certo É Eu acelerei essa parte Até porque ia ficar chato Pra caramba Mas olha No teste aqui Deu super certo Se você quer que eu faça Esse procedimento Em câmera lenta Qualquer dia Num vídeo único Só ensinando A fazer esse pedaço Não tem problema nenhum Eu faço Gravo vídeo Mostrando pra vocês É porque essa parte Realmente Ela é um pouco chata Porque é a parte Da programação Que você tem que deixar Tudo bem programadinho Olha só Agora ele não tá mais voltando Tá vendo Percebe-se que ele não apareceu Aqui Ele apareceu bem aqui Um pouco a frente No caso É E você também pode vir por aqui Dar a volta no mapa E ainda conseguir voltar Pelo outro lado Se liga Ele vai pra frente aqui Ele vai aparecer No outro mapa Aí ó Você pode entrar Por uma estrada E voltar pela outra Então ficou bem legal Então basicamente Por enquanto né Trouxe isso aqui nesse vídeo O mapa tá até que legal Tá ficando top No próximo vídeo Eu quero trocar A parte né A parte da introdução Eu quero colocar uma foto nova E introduzir aí O pai e a irmã dele E né Já tentar aí Fazer a modelagem Do Bionics No próximo vídeo Vamos ver o que que dá né A meta de like pra esse vídeo Pra gente trazer a parte 3 aí É de 250 likes Beleza pessoal Então por enquanto Esse foi o vídeo tá Nos vemos no próximo vídeo E fui